Pai de bondade e misericórdia, em nome de Jesus, Senhor, essa manhã, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas. Quebrando o coração do Teu povo, traz um tempo novo sobre nós. Oh, Senhor, alinha a nossa vida de acordo com a Tua vontade e que o Teu nome seja exaltado. Dá ao Teu povo que ora comigo essa manhã, mansidão, paciência, temperança, piedade, fraternidade e amor. Que o nosso próximo seja alcançado e que eles sejam abençoados em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Renova famílias esta manhã, Senhor. Restaura famílias, liberta famílias e glorifica o Teu nome, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.